ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Corpo do menino que caiu em um bueiro é encontrado no Igarapé do Mindu. Casos de roubo aumentam na capital e chegam a 6 mil em 4 meses. 25 casos suspeitos de gripe H1N1 são monitorados em Manaus. Professores denunciam ao Ministério Público falhas no pagamento do transporte escolar em Parintins. E ainda, o Festival de Ópera vai abrir programação de aniversário do Teatro Amazonas. O Jornal em Tempo desta terça já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Foi encontrado hoje à tarde no Igarapé do Mindu o corpo do menino de 6 anos que caiu em um bueiro no domingo na zona leste da capital. As buscas duraram 3 dias. Além da equipe de 25 bombeiros, familiares e amigos também ajudaram na procura. Graças a Deus nós tivemos esse êxito muito grande, que foi uma vitória para nós. Pena que nós o resgatamos e foi resgatado já morto, né? Mas todo mundo tem direito de enterrar seus mortos, não é verdade? O corpo de André foi encontrado nas margens do Igarapé do Mindu, a 10 quilômetros do bueiro em que caiu, no momento que brincava com outras crianças. O pai e uma tia reconheceram o corpo. O menino tinha um sinal nos pés. Nós estávamos aguardando alguém da família reconhecer algum sinal dessa criança, reconheceu. Agora sim, eu vou suspender as buscas que nós estamos com as nossas equipes ainda, fazendo essas buscas nesses locais possíveis de encontrar o corpo. O avô lamentou a demora do IML para liberar o corpo. O problema é que a criança não tinha certidão de nascimento. Já está há seis anos que ele nunca viu mais a mãe. Como que vai fazer documento se não tem? Se ele tentou, ele está subindo várias vezes, nunca conseguiu. Botou, encontrou a maior dificuldade, tanto faz no Conselho Tutelar, até no juizado e não conseguiu. A espera causou revolta. Por favor, gente, a gente esqueça o corpo da criança para apelar no nosso barco com dignidade, um enterro digno. Porque a gente está até, a gente sabe que é desde uma hora de domingo nessa luta aqui. No final da tarde, o corpo foi liberado e deve ser velado amanhã no Amazonino Mendes. Os casos de roubo têm preocupado aqui na capital. Foram seis mil desde o começo do ano, 27% deles em paradas de ônibus. Francinei sai de casa cedinho para ir ao trabalho. Ele não esconde o medo de que algo possa acontecer no caminho. Afinal, assaltos nas paradas de ônibus estão frequentes. Um dia desses prenderam dois, mas não adianta, que é mesmo que nada, que eles roubam a si mesmo. Além dele, muitas outras pessoas que precisam usar o transporte público ficam reféns desse medo. Atenção nas bolsas e com os celulares. Até ali na esquina a gente ia com o celular, aí agora não, a gente não pode ter que ficar guardando em tudo que é canto para ver se eles não roubam. Nas paradas espalhadas pela capital, o discurso é o mesmo. Estudantes e os trabalhadores são os mais prejudicados, porque os assaltos acontecem mais à noite. E arrastão de madrugada nas paradas. Eles estão fazendo muito arrastão aqui. Em janeiro e fevereiro deste ano, 6.005 roubos foram registrados na capital. E em alguns desses casos, não são só os bens materiais que são levados, mas a vida de quem passa por essa situação. Na semana passada, o porteiro Eliesio Souza Silva, de 56 anos, foi morto com um tiro na cabeça, por volta das 5 da manhã, aqui no bairro da Redenção, na zona centro-oeste de Manaus. Ele tinha saído para trabalhar e estava na parada com várias pessoas, quando foi assaltado e morto. E no último sábado, outra pessoa morreu por conta de assaltos em paradas de ônibus. Kellner Brasil Castro, de 29 anos, foi morto depois que ele se recusou a entregar o celular. Os suspeitos, entre eles o menor, foram pegos. Andar até os pontos de ônibus para muitos manauenses se tornou traumatizante. Além da história do porteiro Eliesio Souza, muitos outros já passaram por situações de assaltos. Só aqui na zona centro-oeste, nos primeiros dois meses do ano, foram cerca de 600 roubos. A maioria foi em parada de ônibus. O combate aos assaltos praticados em Manaus é feito pela PM. A polícia diz ter reforçado o patrulhamento. Estamos com várias operações em toda Manaus. Inclusive a Força Tática tem desempenhando um papel fundamental e fazendo a detenção de vários infratores, como vocês podem ver constantemente na mídia. A PM também explica que no caso do porteiro, ele reagiu ao assalto e, apesar do alto número de roubos, não reaja. Não esboce nenhum tipo de movimento, ação brusca ou tente conversar com o agressor, no caso o assaltante. Então, o importante em primeiro lugar é a vida. O Tribunal de Contas do Estado divulgou hoje a segunda lista de pessoas inelegíveis deste ano. Mas a relação definitiva dos que estão impedidos de se candidatar nas eleições só deve sair em julho. A nova lista tem 350 nomes. São pessoas que fizeram convênio com o poder público e que estão irregulares. Me incomoda muito o Estado do Amazonas estar em penúltimo lugar na questão da transparência nacional. Nós temos que correr atrás, demonstrar que nada temos a temer e fazer com que o cidadão, na hora de votar, não tenha o dissabor de votar em alguém que já foi um péssimo gestor. As eleições para prefeito e vereadores serão no mês de outubro. Aqueles que forem se candidatar e que estão impedidos de se eleger ainda têm chance. A lista definitiva com os nomes dos gestores inelegíveis deve ser divulgada em julho. Até lá, eles podem entrar com recursos. Mas aqueles que permanecerem com as contas reprovadas vão cair nos termos da lei da ficha limpa. Conta irregular é um dos critérios para tornar um candidato inelegível. Agora, os nomes divulgados na nova lista serão analisados pelo Ministério Público Estadual. Entendo eu que o Ministério Público tem um facilitador pela questão do tempo. Antigamente, nós divulgávamos no mês de julho de cada período pré-eleitoral a lista. Ou seja, os representantes do Ministério Público Eleitoral não tinham tempo hábil para analisar caso a caso e oferecer as representações devidas no período pré-eleitoral. No mês passado, o TCE já havia divulgado uma lista com 511 nomes de inelegíveis. Mas 15 conseguiram regularizar as contas. Os deputados estaduais querem economizar R$ 9 milhões na Assembleia e vão precisar cortar muitos gastos. R$ 3 milhões a menos por mês no orçamento da Assembleia foi o motivo principal para os parlamentares começarem a cortar os gastos. A realidade é essa. No momento não temos outra alternativa. Então é mais do que justo hoje a casa fazer seu dever de cortar os gastos para evitar problemas futuros. Entre as medidas estão o corte de 10% na cota para as atividades parlamentares. Como por exemplo, serviços de divulgação e a redução também em 10% nos contratos de prestadores de serviços da casa. A expectativa dos deputados é que a contenção de gastos já comece a fazer efeito a partir do mês que vem. E até dezembro, a casa pretende economizar até R$ 9 milhões. Recursos esses que estão faltando na Assembleia e que nós precisamos apertar o cinto, nos adequar à nova realidade econômica do nosso país, do nosso Estado, para que nós possamos ter a continuidade dos trabalhos legislativos. O que não agradou a oposição foi o corte nas bolsas de estudos dos servidores. Porque tem servidores que vão ter que parar a faculdade, porque não vão ter condições de pagar os que fazem cursos mais caros, como o direito, enfim. O repasse do governo do Estado para a Assembleia era de R$ 20 milhões por mês. A casa agora recebe R$ 17 milhões. Mas ainda pode economizar muito mais. Eu propus que a Assembleia não gastasse mais com aluguel de carros com estados de luxo. Numa época como essa, um carro simples, um carro 1.0, um carro 1.4, suprim muito bem as necessidades das comissões e dos nossos trabalhos. Outro assunto, debatido hoje na casa e que também envolve gastos, é o contrato de fiscalização das obras de manutenção da BR-319. Nós precisamos saber se cada uma das empresas que estão prestando serviço para o DENIT, elas têm uma boa reputação, se elas têm um bom histórico. E aí nós vamos acompanhar de perto a atividade de manutenção da BR-319. Daqui a pouco, 25 casos suspeitos de H1N1 são monitorados em Manaus. E ainda, o Festival de Ópera vai abrir programação de aniversário do Teatro Amazonas. Os detalhes já já. Tchau. 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 Tchau.